Música Nove projetos foram aprovados durante a 54ª Sessão Ordinária do Ano, entre eles o que autoriza a Prefeitura a criar o sistema de bicicletas públicas. As pessoas interessadas em utilizar o sistema deverão se cadastrar previamente em aplicativo para liberar a retirada da bicicleta e, ao fim do trajeto, devolvê-la na mesma ou em alguma estação. As estações alimentadas por energia solar serão conectadas a uma central de operações via comunicação wireless. Também foi aprovado o projeto que autoriza a Prefeitura a implantar a feira noturna de artesanato no município, com funcionamento no período entre 5 e meia da tarde e 10 horas da noite, em dia e local a ser determinado. O projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar o setor de achados e perdidos também foi aprovado. A proposta prevê que a população possa localizar e retirar objetos em diversos locais da cidade. Também foi aprovado o projeto que visa assegurar a gratuidade para crianças até 12 anos e idosos acima de 65 anos de idade em jogos do São José Esporte Clube realizados no estádio Martins Pereira. Ao todo, cinco projetos que constavam na pauta tiveram a votação adiada e oito processos novos foram lidos. Legenda Adriana Zanotto